Oi, e aí, tudo bem com você? Eu parei aqui rapidinho, de boné, camiseta, tava aqui de boa, o dia tá tranquilo, um solzinho aqui no interior da Bahia e eu parei pra falar com você, pra gravar esse vídeo, sobre algo importante que estão me perguntando muito, tá? Hoje no marketing de rede, no ramo de empreendedorismo, de marketing de relacionamento, marketing multinível, existem dois cenários interessantíssimos pra quem quer investir. O mercado tradicional de produto físico, né? De venda direta e o mercado digital, de multinível, através de tecnologias, de investimentos, de criptomoedas, que tá crescendo muito. E a pergunta que muita gente me faz é, precisa de muito dinheiro pra investir? E esse vídeo eu vou falar rapidinho sobre esse mito, esse dilema que muita gente pensa, né? Que precisa de muito dinheiro pra investir. Você acha que precisa? Sim ou não? Então me acompanha. Então, eu anotei até algumas coisas aqui no meu bloco de notas pra não esquecer os detalhes dessa dica importante pra quem quer investir. Na verdade, dinheiro sobrar nunca sobra, tá? Pra você fazer o que você quer. Tem gente que fala assim, ah, quando o dinheiro sobrar eu vou fazer uma previdência. Quando o dinheiro sobrar eu vou investir no Tesouro Direto. Quando o dinheiro sobrar eu vou investir na Bolsa de Valores. Quando o dinheiro sobrar eu vou botar, né? Digamos aí no Forex, eu vou investir em uma empresa de marketing multinível. Enfim, sobrar não sobra. Porque se tivesse sobrando, você não estaria precisando de uma oportunidade, não estaria buscando realizar objetivos que ainda não foram alcançados. Então, pra ter ganho precisa ter um sacrifício, precisa ter um investimento. E investimento exige dinheiro. A grande crença errada que as pessoas têm é que precisa de muito dinheiro. Então, já vai aí respondendo a pergunta, pra investir precisa de muito dinheiro? Não. Precisa de dinheiro. Mas o dinheiro você vai analisar a sua realidade, o seu orçamento familiar e vai sacrificar uma parcela daquele dinheiro que às vezes você gasta no fim de semana, que você gasta com bobagem, que você gasta literalmente e não vai ter retorno daquilo. E quando você investe em algo, seja lá qual for a sua opção de renda fixa, renda variável, mercado alternativo, de marketing de rede, de marketing multinível, ou imóveis, ou... Enfim, não importa qual é o cenário de investimento, você precisa sacrificar da sua renda familiar uma verba. O importante é que essa verba tem que ser a fundo perdido. Quando você vai investir, se você quiser realmente ter uma configuração mental, mindset ideal, você não pode contar com esse dinheiro pra comer, pra pagar a conta, ele não pode te fazer falta. É um dinheiro que você sacrificou e colocou assim, ó, perdi esse dinheiro, queimei, vou jogar fora. E aí você coloca no investimento porque você fica em paz com a sua consciência tranquila. Se gerar lucros, ótimo, maravilha. Se não gerar, você já tinha uma configuração de que aquele dinheiro foi pra arriscar. Investimento tem risco. Quem não quer arriscar, não ganha. Essa é outra crença que as pessoas no Brasil, infelizmente no mundo todo, tem. A vontade de ganhar tem que ser maior do que o medo de perder. Se você ficar com medo de fazer algo, você não sai do lugar, você não desenvolve, você não amadurece, você não cresce. Pode até errar, mas você aprende com os erros, com as falhas. Eu até postei no meu Facebook, no meu Insta, hoje, uma chargezinha, uma imagem falando sobre isso. Que as falhas, os erros, vem pra gente aprender, colocar como degrau e crescer na vida. Então, não tenha medo. Se você avaliar, estude, pesquise, tenha consciência, vá pela razão e não pela emoção. Mas entenda que você vai precisar desemboçar dinheiro. Vai precisar investir algo e colocar esse dinheiro no risco. Pode ser que gere resultado, pode ser que não gere. Eu tenho uma filosofia comigo. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que ficar imaginando e arrependido de como teria sido se eu tivesse feito. Muita gente aí recebeu notícias do Bitcoin, lá em 2009, 2010, eu fui um deles, recebi um e-mail, criptomoeda, moeda digital, Bitcoin. E eu olhei o e-mail, eu lembro como hoje, falei assim, como é que invento essas coisas, que besteira, idiotice, moeda digital, isso não vai pra lugar nenhum, criptomoeda. E apaguei, foi pra lixeira, apaguei o e-mail. Era centavos de dólar naquela época. Quem investiu, acreditou e arriscou, hoje tá rico, tá milionário. E quem não investiu, falou, ai como eu fui burro, se eu tivesse colocado. Então eu me arrependi de não ter feito. Hoje um Bitcoin vale mais de 3 mil dólares. Quem comprou de 10 centavos, 50 centavos de dólar, imagina quanto lucro não teve nesses últimos 10 anos, 9 anos. Então, esse vídeo é pra dizer que pra investir não precisa de muito dinheiro. Precisa de dinheiro. Mas você precisa se planejar, ter coragem e investir sem medo de ser feliz. Hoje eu invisto no mercado tradicional de multinível há muito tempo. Eu faço parte de uma companhia que já tem mais de 10 anos no mercado, trabalha com produto físico. É um trabalho que não atrapalha. Eu agrego, faço vendas diretas, tenho uma carteira de clientes. É um produto que eu uso no meu dia a dia. E trabalho também com investimentos no mercado digital. Com TV por IP, com criptomoedas. Então vale a pena você diversificar o seu rendimento. O grande problema do brasileiro é que a gente não possui educação financeira nas escolas, nas faculdades. A gente ganha dinheiro e gasta o dinheiro todo. Torra o dinheiro. A gente não aprende a economizar, a investir. Tem muita gente que por falta de conhecimento investe na poupança, que gera menos de 1% ao mês e ainda gera, na verdade, prejuízo, desvalorização do seu dinheiro, porque não acompanha a inflação, não acompanha o crescimento da economia do país. Então hoje é muito melhor você investir no tesouro direto. Se você tem dinheiro e quer liquidez, quer ter uma poupança melhor do que a poupança que os bancos têm, você usa o tesouro direto. Só que muita gente não sabe o que é, fica com medo, com receio. Então o conhecimento é que abre a nossa mente, mostra horizontes. Então conheça, acompanha aqui o meu canal, se inscreve aí no meu canal se você gostou desse vídeo. Eu vou postar muitas coisas sobre investimentos, oportunidade de negócios, reflexões. Então se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E comenta o que você achou desse vídeo, se você tem facilidade para economizar, se você consegue tirar 10%, 15% do seu salário para investir. E se você não consegue, o que é que mais lhe dificulta, o que é que mais lhe reprime disso aí? Qual é o medo que você tem? Então escreve aí para a gente bater um papo legal, criar uma comunidade legal aqui de pessoas que vão abrir a mente para o empreendedorismo, para o mundo de investimento e fazer o seu salário render, o seu salário crescer. Porque só gastar não é inteligente, não é mesmo? Se você quer melhorar a sua vida, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, cortar custos, despesas. E segundo, aumentar a sua receita, aumentar os seus ganhos. Então se você só fizer uma das coisas, não adianta. Para você melhorar a sua vida, realizar aquele sonho que está guardado na gaveta, aquele objetivo que você ainda não conquistou, o ano está acabando, 2018 está acabando, vai chegar 2019. O que é que você precisa fazer? Fazer uma planilha dos seus custos mensais, do seu orçamento familiar, ver quanto é que você gasta de tudo, de água, luz, aluguel, carro, gasolina, comida. E aí onde é que você pode cortar? Sem sacrifício, sem ganho. Então corta, corta os custos aí, diminui os gastos. E você tem que pensar em alternativas para investir. Tem que pegar um dinheiro e colocar para aumentar a receita. E aí você vai ver que sua vida vai prosperar, tá bom? Então curte, comenta, me segue nas redes sociais aí no Facebook, clica lá no Facebook, facebook.com.br, siga o Jardel Barros, está aparecendo aqui no vídeo. No Instagram é arroba Jardel Upstar. E meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela também. Vai ser uma honra ter você me acompanhando aqui no YouTube, nas minhas redes sociais e trocar uma ideia com você. Tá bom? Um forte abraço, sucesso, fiquem com Deus. 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 Obrigado.